e quando que você viu que você tava se destacando no esporte você começou e tal gostava mas até então você não acho que você não sabia que você ia chegar tão longe quando você chegou e acredito que conforme você foi evoluindo aí você foi vendo porra acho que eu levei essa coisa aí quando que foi esse ponto aí fazer foi interessante a primeira competição que eu competi de estômago foi depois de dois meses que eu comecei a treinar assim né ali não peguei colocação nenhuma mas o desafio fez com que eu criasse teve provas que eu não consegui realizar na competição só que teve aquela vontade sabe porra mano eu preciso treinar isso aqui eu tenho que competir vou ter que fazer essas provas sem pensar no nas pessoas que estavam competindo comigo comigo mesmo né então no ano seguinte até então no ano de 2013 a competir e 2014 aí a gente competiu a estão em brasilian league e eu tava na categoria até 105 quilos sim e aí consegui ganhar todas as ele todas as etapas de 2014 no final fechamos como a mais forte do Brasil de 2014 aí resolvemos ir para up porque é absoluto né meu que estava muito bem tipo assim a carreira foi foi muita foi muito tá sendo muito bem até hoje 2015 entramos aí ganhamos o primeiro o arnold no arnold clássico brasil que é no rio de janeiro amador aonde viramos profissional tiver uma oportunidade de competir depois competição internacionais e com atletas profissionais e cá de lá a gente veio colecionando títulos e recordes então aí a gente a meta a meta que eu tenho como atleta de estômago profissional é competir nas maiores competições de estômago e que é a WSM e agentes no arnold a gente já competiu na estômago mesmo na estômago champions league também que são competições internacionais duríssima só com atleta de nome a gente competiu tem um título mundial em 2018 pela estômago champions league na índia sim então a objetivos aí a gente vai alcançar aí a carreira também o desenvolvimento tá indo legal então essa